O valor dessa PEC, ao que me apresentou a Pacheco e a Lira, uma minuta da PEC com esse extra teto de 175 bilhões de reais. E a apuração do Caio Juqueira, que inclusive tinha adiantado esse valor aqui na CNN na segunda-feira. Caio, boa noite. Conta mais aí pra gente. Olá, Kenzo. Bem-vindo aqui ao Jornal da CNN, meu amigo. Vamos lá. Ah, Kenzo, esse documento, essa minuta, é a principal que está circulando desde segunda-feira. Segunda-feira de manhã, nós avisamos, nós noticiamos que a minuta que foi elaborada ao longo do domingo aqui em São Paulo, do Alckmin, com os petistas, era exatamente essa que é, vamos dizer assim, a favorita nas mãos que estão sendo por onde ela está passando durante a semana. que basicamente ela coloca dentro de uma PEC, dentro do texto da PEC, transferências de renda, ou seja, você exclui transferências de renda das regras fiscais. E isso, para o petismo ali, para a equipe de transição, seria suficiente para bancar o pacote Novo Bolsa Família, que é estimado em 175 bilhões de reais. Isso é o que? Auxílio Brasil de 600 reais, Novo Bolsa Família, e aquele adicional de 150 reais para crianças de até 6 anos. Então, isso sai do teto. E o dinheiro que está previsto para o Auxílio Brasil barra Bolsa Família, já está previsto no orçamento do ano que vem, de 105 bilhões de reais, seria utilizado para outros programas, outras promessas de campanha, porque daí você cria um extra-teto para o Novo Bolsa Família e sobraria ali 105 bilhões para usar como quer. E é esse, essa minuta, esse texto principal, que ao longo da semana está sendo, vamos dizer, o favorito, o principal, é, inclusive, o que foi apresentado hoje pelo coordenador da transição, Geraldo Alckmin, ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Caio, agora, em meio a tanta discussão que a gente tem visto aí, sobre PEC, essa PEC da transição, hoje a reação a gente viu ali do mercado financeiro, as declarações do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, os economistas da transição ainda não tinham se reunido, é isso, Caio? Exatamente, vamos lá, estamos falando aqui de quatro senhores, Pércio Arida, André Lara Rezende, Guilherme Melo e Nelson Barbosa. Apesar de ter sido a primeira equipe da transição a ter sido anunciada, e apesar do debate nessa largada do governo de transição, vamos chamar assim, ser estritamente, fundamentalmente econômico, estamos falando de PEC de transição, essa equipe, esses economistas, não haviam ainda se reunido, agendaram a reunião para amanhã. Tem uma coisa interessante que está acontecendo, Kenzo, que é o seguinte, quem lidera o debate sobre a PEC da transição são os políticos, Geraldo Alckmin, Aloysio Mercadante, o líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes, o senador eleito, Wellington Dias, que foi coordenador político da campanha do Lula, e esses economistas, por exemplo, da transição, não estão participando ativamente desse debate, ninguém ouviu nenhum deles, por exemplo, dizer o que pensa sobre essa PEC, sobre essa minuta que nós noticiamos aqui em Primeira Mão na Segunda, e que foi apresentada hoje a eles que impõem um extrateto de 175 bilhões de reais. Meio que ala política, atropelando um pouco ou muito os economistas da equipe de transição. Amanhã tem essa primeira reunião dos quatro, e aí a PEC de transição certamente será um dos pontos, dentre outros pontos também que eles precisam começar a dar esse start na transição econômica. Obrigado, Caio. Fica aí que daqui a pouco você participa de uma entrevista importante aqui no Jornal da CNN. Obrigado, até já.